Nós começamos a empresa em meados da década de 80, mais precisamente em final de 86, quando estavam começando a surgir os PCs aqui no Brasil. O mercado ainda carecia de muita orientação, de que software utilizar, era um negócio novo. Então a Brasoft surgiu para suprir essa necessidade no mercado. O fato de você usar o software original é uma vantagem competitiva, no sentido que você pode garantir para o seu cliente que as informações que ele está trocando com você estão seguras, porque você está usando um software original. Quem te contrata, se contratar uma empresa que não está usando o ambiente de TI legalizado, não está usando o software original, corre o risco de ter a operação paralisada por um vírus e, consequentemente, você fica sem poder atender o seu cliente. Então não só você para de operar, mas muito comumente você acaba transferindo também, de uma certa maneira, o problema também para o seu cliente. O meu sonho é não arrisco, não arrisco o seu também. A escolha de um fornecedor responsável garante o sucesso do seu negócio.